Bem-vindos ao Complexo Milenium do Danço do Brasil! O Complexo Milenium do Danço do Brasil é a visão de uma mulher brasileira incrível e o seu nome é Paula Tomasella. Finalmente estou aqui com a Paula, que segundo Milen é uma grande visionária e você vai descobrir o porquê. Se você falasse um pouquinho da Milenium, como que aconteceu essa parceria, como que você trouxe ela pra cá? Nós temos muitos talentos no Brasil, eu trabalho com a dança há um bom tempo, tenho uma competição de dança internacional também. E aí eu tive a ideia de trazer pra acrescentar na nossa cultura. Eu acho que a gente tem que fazer algo pelo país e ajudar. E o Marlon estava falando na apresentação lá que você é uma visionária. E receber essas palavras dele, que é um cara que tem um conteúdo ímpar, como que é pra vocês? É muito bom, só que é uma responsabilidade gigante. Então pra mim é muito bom ter ele como parceiro, que é meu amigo e meu sócio e a gente tem uns projetos também que a gente dá super bem. Então pra mim é um elogio muito grande. Ele está morando no Brasil agora, o Milo, ou não? Ele está seis meses aqui, aqui e lá. Ele tem projetos em Los Angeles também. Então ele fica aqui e fica lá. É como um irmão para o Paulo e eu. Ele vai apresentar uma hip-hop piece. Senhoras e senhores, Vinícius! Senhoras e senhores! A próxima vez, nós apresentamos um outro grupo de família. Ele tem um projeto excelente de trabalho no Brasil este ano. E eu quero te dar a ti, Rodrigo! Meu trabalho aqui, minha parceria com o Milo e Paula e o Milênio começou ano passado em Los Angeles, Califórnia, no festival. Agradeço muito ao Milo, agradeço muito a essa guerreira, do qual eu canso de falar. Paula, parabéns pela sua coragem, querida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Milo trabalhou com celebridades do mundo da música que vocês nem fazem ideia. A princípio, Michael Jackson. Então, eu queria que você, por gentileza, me desse uma força aqui, porque eu não falo muito inglês. Eu queria saber dele como é que foi o começo dele nesse mundo da música. Como foi o seu começo no mundo da música? Foi uma honra. Eu gostava de dançar quando eu era pequeno. Eu nunca pensava de fazer isso profissionalmente. E ele teve a oportunidade de trabalhar com o Michael Jackson, né? Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Foi incrível. Uma coisa que eu nunca pensava que ia acontecer. E quando isso aconteceu, foi surreal. Foi incrível. Como é que é pra você vir pro Brasil e trazer tudo isso? O Brasil é um país incrível, a gente tem um espírito incrível. Não importa o que eles sejam passando na vida, eles estão sempre cheiosos de felicidade e alegria. A razão por que eu estou aqui é para ajudar a lançar uma visão de uma mulher incrível em si. Eu sou a Paula Tomasella e ela é Paula Tomasella. Eu estava no Kids Festival, não sei se você lembra, eu falei com você, eu gravei sua dança todinha. Você disse no musical, no True Alive, por exemplo, o que eu fiz? Pô, cara, foi super legal. Já faz um tempo já, já faz alguns anos. Mas eu lembro como se fosse ontem, assim, porque aquela emoção de estar ali no palco representando o Michael Jackson, a responsabilidade que a gente tinha. Você sabe que eu estava conversando com o Milo e o Vitor estava grudadinho nele ali também. E ele trabalhou com ele, cara. Então é meio louco isso, né, cara? É incrível. Você está falando com o cara que, tipo assim, coreografou ele. Eu fico, mano... Voltando um pouquinho atrás, cara, Chiquititas foi o que realmente marcou a tua carreira. De lá pra cá, a tua fama, a minha filha que está ali, curte muito você. Como que é pra você, tão novinho, cara, lidar com isso, com esse assédio? Ah, eu gosto bastante de todos os fãs, assim, de todo mundo, porque, tipo assim, eles são a base de tudo, sabe? Porque sem eles, eu não estaria onde eu estou agora na minha carreira. Eu procuro dar o maior carinho, assim como eles dão pra mim, eu procuro retribuir tudo. Sempre que eu não encontro alguém, pô, vamos tirar foto. Foto que você quiser, que careta! E eu queria saber como é a tua ligação com esse mundo da dança. Eu sempre fiz dança quando eu era pequena, eu tive que parar por causa de calcel, depois Bom Dia. Mas aí depois eu comecei de novo com a Andrea Escóstico, que tem sido a minha coreógrafa desde sempre. Daí no meio do ano passado eu mudei pra Califórnia, nos Estados Unidos, Los Angeles, e lá eu conheci o Milo. Então a gente se encontrou agora, a gente tinha uma conexão sempre, a gente falava sempre, saía sempre. Então se encontrar assim foi muito legal. E hoje você veio aqui no Coquetel da Milênio. E desde quando a tua ligação com a música e com a dança? Putz, então eu comecei atuando, mas eu peguei muito gosto pela dança, pelo canto, no musical familiar, na música que eu fiz. Aqui em São Paulo, pelo Menino Maluquinho, pelo A Voar. A dança tá dentro de mim também, eu faço aula de street dance, sapateado, balé clássico, balé contemporâneo. Faço muitas danças que tá na minha veia, tá no meu sangue. Quando você fez o papel do Jorge no Calcél, eu conseguia ter raiva de você, cara. Eu acho que você interpretou muito bem. A maioria das pessoas me falam que conseguia ter raiva de mim. Porque o meu personagem, como ele era chato, ele tinha a intenção de passar a raiva, essas coisas, pras pessoas, né? Pras pessoas não gostarem de mim, né? Quer dizer, do Jorge. Inclusive, quando as pessoas me param pra tirar foto, eu sempre falo, não, eu sou mal, eu sou lá na novela, que eu sou bonzinho. E eu queria saber um pouco do teu contato com a dança. A minha relação com a dança começou com a minha relação com o ser humano, minha relação com a espiritualidade. Mas eu vou fazer um pequeno, falar um pequeno poema. Dançar é desenhar um pouco no espaço. Se me sento e sinto a dança, a dança do céu no chão. Minha cabeça dança e ver que a vida é a dança das forças da criação. O meu engenso é dança, convite pra dançar. Movimento jura mundo, movimento jura mar. Se a mente brotada é dança, folhas ao vento é dança. Se me sento e sinto a dança, a dança do céu no chão. É isso aí. Cara, poeta, galera. Ele é o nosso ambassador para o Millennium Dance Complex Hollywood. Senhoras e senhores, novamente, Eddie Morales. E agora, qual que é a sua meta? Agora, a minha meta é trazer sempre mais alunos para a escola. Nós temos algumas ideias de alguns projetos sociais também. E trazer cursos de fora, professores internacionais. Vem instrutores de lá para instruir os nossos professores do Brasil. E o pessoal que quer conhecer a Millennium, como é que faz? O site, o endereço? Passa com o pessoal. Nós temos o site, que é www.mdcb.com.br. E toda a mídia social também, como o Millennium Dance Complex Brasil. Facebook, Instagram. Nós estamos aqui em Moema, na Alameda dos Orapanés. 1440. Só vir até aqui, fazer uma aula e estamos para receber todos. Quero agradecer também a Agatha, que está ali, que não quer aparecer. A Cíntia, que tem sido o Anjos, que tem estado com a gente no 10 Minutos no Ar. E agradecer a você e te dar parabéns de verdade. Se precisar, o 10 Minutos no Ar está à sua disposição. Tá certo, muito obrigada. Valeu, gente. Até mais. 3, 2, 1. Alena. Alena, isso, vai. Vai lá. Bom, galera, está terminando mais um 10 Minutos no Ar. E eu gostaria muito de agradecer a Milena Brasil, que nos chamou para cobrir aqui esse coquetel. Quero agradecer a Cíntia, a Agatha também, que está sempre junto com a gente aqui. E agradecer a Paulo aqui, a sócia da Milenio, que trouxe ela aqui para o Brasil. Tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, curta a nossa página, siga a gente no Instagram. É nóis! Valeu!